Legenda por Sônia Ruberti Fala, agora! Desbucha! Navalha d'água, audiosérie original do primeiro ano noturno de teatro do Cefarte. Episódio 3 Gente, vocês lembram do louro, meu amigo? Amigo, Nicole? Você não tem vergonha na cara, não? Tadinho dele, mulher. É doido com você? Uai, gente, eu sou doida com ele também. Mas presta atenção aqui, ó. Ele me falou que teve uma travesti que foi considerada cidadã... Como é que chama? Cidadã o quê? Da onde? Daqui de Belo Horizonte, mulher. De onde mais cidadã... Cidadã honrada? Ah, pronto. Agora quem trabalha na Guaicurusa e na Afonso Pena é mulher honrada agora? É. Não é cidadã honrada, gente. É... Cidadã honorária, lembrei. Então, o meu boy contou pra mim que ela foi... Mas cidadã honorária é o quê, gente? Ela vai ganhar algum dinheiro com isso? Amiga, ela já morreu isso, faz tempo. E vai dar prêmio pra mulher travesti morta agora. Mas eu, hein, esquengas? Deixa a mulher falar. Vai, chata. Fala. Mas hoje vocês acordaram daquele jeito, hein? Nossa senhora. Então, como eu estava falando, o meu boy contou pra mim que uma travesti foi considerada cidadã honorária daqui de BH. Eu achei isso tudo, gente. Achei lindo. Acho que ela morou aqui, tipo, nos anos 50 e 60, sabe? O nome dela era Cintura Fina. Nossa, que nome cagado. Ih, para de guangar, mapoa. Presta atenção, gente. Não tem curiosidade com a vida, não? Só querem falar de ocó, neca, fofocar dos outros? Ah, pronto. Então, ela não era de BH, era do Ceará. E aí diz que ela sempre se sentiu assim, sabe? Uma menininha desde criança. E quando ela se assumiu trans, ela não quis envergonhar as tias, que cuidavam dela. Então, ela saiu de casa e foi trabalhar com uma prostituição já bem novinha. O Louro fala que ela foi trabalhar na zona de Meretrice. Eu acho chique. Da onde o seu homem tirou isso? Mulher. Saiu um livro sobre ela, por isso eu tô contando. Então, e ela veio, não sei como parar em BH com uns 20 anos e começou a trabalhar nos hotéis aqui perto. Alguns que existem até hoje, que as manas tudo trabalham lá. Quando foi isso? Acho que nos anos 50, mana. Então, ela ficou famosa porque andava com uma navalha na cintura e só atacava os machos que mexiam com ela na rua. Você acredita? Tudo. Eu sempre ando com o meu canivete também. Pois é, e ela só atacava os coques que mexiam com ela. Se me atacar, eu vou atacar. Gente. Ela foi presa várias vezes. Diz que um dia, quando ela terminou o relacionamento com o cara aí, eles saíram brigando igual a cruz afora. Menina. Ele agrediu ela horrores. O Louro contou que ela levou uns 200 pontos no peito, acredita? Mas ela não deixou baixo, não. Cortou o rosto do macho todinho. Que violência, Mapô. Uai, amiga. Se o macho te atacar, você vai ir apanhar quieta? Bem capaz. Já fui com a cara dessa cintura fina. Apesar desse nome horroroso. Hum. Você sabe aquele filme com o Lázaro Ramos? Qual, bicho? Ai, gente. Eu tô muito ruim pra guardar nome. Madame Satã, sabe? Sim, é tudo. Mas faz muito tempo que eu assisti. Então, mana. A cintura fina ficou presa com ela lá num presídio no Rio de Janeiro. Acredita? A mulher rodou o Brasil só pra ficar presa? Que tristeza, gente. A travesti não tem um dia de paz. Não tem uma margarina nessa casa, gente? Gente, sabe o que é mais lindo? Hum. Não tem nada de lindo nessa história, Nicole. Deixa de ser canceriana. A mulher ficava dando navalhada na cara de todo mundo. Ih, para de ficar gongando. Então, quando a cintura fina ficou mais velha, ela saiu da Guaia Cruz. Da zona de meridão. E aí a cintura fina foi trabalhar como costureira lá na Lagoinha. E ela fazia, sabe o quê? Costurava vestido de noiva pras prostitutas que iam casar. Gente, não é lindo, sério? Amiga, costura um vestido de noiva pra mim. Vê lá se eu sei costurar, amada. E vê lá se você vai casar uma macorrorosa dessas. Eu, hein? Creda, amiga. Aqui, mais uma coisa. Sabe qual era o nome da madrinha da cintura fina? Uma mãe de santo que meio que adotou ela, ajudou ela a arrumar o trabalho? Conceição, gente. Não é lindo? Sério. O nome da minha madrinha. Que linda, amiga. Ah, e podia fazer um filme sobre ela, né? Imagina. Será que me contratam pra fazer ela? Ih, desafio ainda, mulher. Já tá bebendo de manhã, é? Amiga, você tem coração de pedra? Olha que história linda da mana travesti. Uai, gente. Eu tô brincando, mas fiquei emocionada. Será que vai acontecer alguma coisa de bom assim com a gente também? Mas tem que ser enquanto a gente tá viva, né? Depois que morrer não adianta nada. Ó, deu meu horário, manas. Bora, 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 bora. Ai, que sono, gente. Tem duas horas que eu tô aqui, mas parece que tem um mês hoje. Muito bem, Alex. Você é pra reclamar rapidinho, né? Se bater esse meta, pelo menos... Não é pra ficar calado, não. É pra pegar esse telefone e fazer seu trabalho. Já é a décima vez que eu tenho que te repreender, Alex. Seu comportamento não faz parte dos nossos valores. Sempre falando alto, andando como se estivesse com seus amigos. Essas unhas pintadas. Mas, gente, eu tô... Shhh, Alex, deixa baixo. Não vai ajudar em nada a ficar brigando. Tá certo, amiga. Eu tô de saco cheio, sabe? E ainda tô preocupado com a história da Nicole. Ai, eu também tô. É muito bafão acontecendo junto. Primeiro a gente descobre que ela saiu daqui e foi trabalhar na Goi Corozo. Depois que o maridão da Assup era apaixonado por ela. E por fim ela some. Gente, será que o Moro teve alguma notícia dela? A gente podia passar lá depois e falar com ele, né? Mas hoje tá quase impossível, hein, Alex? Quantas vezes preciso falar pra você fazer o seu serviço? Isso pra todos. Horário de trabalho é horário de trabalho. Se não fosse, teria outro nome. Eu não quero saber desse zum 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 aqui, não. Me ouviu, Alex? Trata de virar homem e assumir suas responsabilidades. Olha. Olha que super, que não é super coisa nenhuma. Que isso? Alex. Escuta aqui, queridinha. Pra começo de conversa, homem eu sou e sei muito bem das minhas responsabilidades, tá? Você precisa estudar pra entender melhor das coisas, tá? Sexualidade, gênero, são coisas distintas. Mas não vou nem entrar no mérito com gente ignorante e preconceituosa. E quer saber? Você deveria prestar mais atenção na sua vida e nas coisas que acontecem debaixo do seu nariz e do seu teto. Tá preocupada com homem e atitude de homem? Preocupa com o seu que ele tá soltinho. E antes de mandar alguém virar homem, você devia estar mais preocupada em saber o que o seu macho anda fazendo por aí. Dai! O que é isso agora? Que falta de respeito é essa? Ela agora quer falar de falta de respeito? É isso mesmo? Quem precisa aprender a respeitar aqui é você e seu marido que fica dando show na porta de puteiro. Vocês estão ficando loucos! Não, por quê? Isso só pode ser loucura. Vocês perderam a noção do perigo. Meu marido é um homem temente a Deus. Ah, deve ser a Deus mesmo, porque é a você que não é sua bluaca. Ah, vocês estão aqui com inveja, porque eu tenho um marido bom e justo. Justo e paciente como era Jesus, né, linda? Pra te aguentar. Vocês estão falando que meu marido me trai? Pelo menos eu tenho marido. A Deus me livre, um filhote de cruz credo? Ah, e quer saber? Eu cansei desse trabalho, eu cansei desse lugar, eu cansei dessa sua cara sonsa. Fui! Ah, e qualquer coisa me coloca no paredão, querida. Paredão! Tchau, querida! Oi, filho, vamos entrando. Desculpa a bagunça, viu? Ando cheia de coisa pra fazer e a casa acaba ficando. Tô passando um cafézinho pra gente. Senta aí, fica à vontade. Com licença. Que isso, imagina, dona Conceição. Não precisa se incomodar, viu? Incômodo nenhum e não é por nada, não. Mas o meu café ficou bom demais. Deve ser um dos motivos pra eu ter ficado tantos anos trabalhando na cozinha. Ansioso pra provar. E eu espero que a senhora não se incomode de ter abordado a senhora assim, do nada, por telefone. Problema nenhum, querido. É que, como eu te disse, eu tô muito preocupado. O pessoal que trabalha no telemarketing, onde a senhora também trabalhava na cozinha, lembrou que você e a Nicole eram muito próximas e me passaram o seu número. E ela também sempre comentava de como a dona Conceição acolheu ela. Ah, eu adoro aqueles meninos de lá. Todo dia, na hora do almoço, eu e a Nicole ficava lá comentando dos outros, principalmente da chefa dela. Ô mulherzinha! Falando em Nicole, ela saiu de lá por causa da supervisora, você sabia, né? Soube que ela não aceitava muito bem a Nicole. Não aceitava? Aquela lá faltava tirar a menina de dentro do prédio pelos cabelos? Muito triste ver como essa gente preconceituosa maltrata a gente de coração bom. E tá pra parecer alguém com coração tão bom como o da Nicole. A Nicole é mesmo tesourinho, né? A gente se conheceu antes dela trabalhar no telemarketing e ficamos muito amigos. Amigos, né? A Nicole tem muita estima por você, viu? Mas como eu disse pra senhora, já fazem dois dias que ela não aparece. E isso não é a cara dela. Fui até onde ela tá trabalhando agora e as meninas disseram que ela tava meio estranha. E eu também percebi isso da última vez que a gente conversou. E aí me dá um medo, sabe? Dela ter feito alguma besteira ou de alguém ter ido atrás dela. A gente sabe como é esse polvo, né? Pra alguém ter feito alguma maldade com ela, custa muito pouco. É. A vida da menina não é fácil, né? Que bom que ela tem você. E assim é a hora que faz o cafezinho mais gostoso que eu já tomei na vida. Gostei de você, rapaz. Louro, né? Isso. Ô, Louro, você me desculpa pedir que viesse aqui. É que eu precisava ter certeza de com quem eu tava falando. Nicole é como uma filha pra mim. E não quero que nenhum engraçadinho se coloque no caminho dela. Eu entendo. A senhora sabe de alguma coisa? Ô, meu filho. Você sabe que a Nicole tem alguns problemas com a família dela, né? Sei sim. E que quando ela começou a andar diferente, a ser mais ela, sabe? Ela foi expulsa de casa bem novinha. Você sabe que ela não é daqui de Belo Horizonte, né? Sei sim, dona Conceição. Ela é de uma cidadezinha ali perto de Porto Seguro, não é? Isso, menino. Ô, Louro, pega seu cafezinho. Vamos sentar no sofá que tem muita coisa pra te contar. Eu, hein? Não dá pra deixar passar. Achei até que a gente aguentou muito. Louro, colire pros meus olhos. Só melhora quando eu te ver com uma cerveja na mão. Uai, gente. Vocês aqui essa hora? Que milagre que é esse? Nova rotina agora, Louro. Geral desempregado. Como assim? O que que aconteceu? A supervisora, né? Foi cantar de galo e a Alex, ó, podou as asinhas. Eu e todo mundo aqui, né? Ah, mas peraí. Fofoca boa é fofoca com cerveja. A demissão vem, né, meu povo? Por mim que vem, amiga. Já tava por aqui daquele lugar. Não fala, não. Mas e agora, hein? Como é que paga os boletos? Ah, não, amigo. Não vou pensar nisso agora, não. Quero aproveitar o sabor que foi a cara da mocréia hoje. Lavou minha alma. Nem eu que sou eu tô pensando nos boletos. Vamos comemorar. Sim, eu acho que foi pouca ainda. Eu falaria mais umas poucas e boas. E qualquer coisa, é ela que te coloca no paradão. E aí, gente, o que que rolou? Menino, a supervisora foi pra cima do Alex, super grossa, xingando ele, falando que ele não trabalhava. Com isso, a gente já tava até acostumado, né? É. E ela sempre implicava comigo, porque sou um viado. Já tava atento. Mas aí, ela mandou eu virar homem. Não, putz. Aham, meu amor. Aí, o meu bom senso foi com Deus a mim. Já lancei um, me manda virar homem, mas fica atenta no seu macho. Jogamos a merda no ventilador total. Gente do céu, vocês contaram tudo? A história toda? Ah, a gente lançou a história da traição, do puteiro. Ela que procure saber direito, se quiser. Mas não preocupa, nós não tocamos o nome da Nicole, tá? A mana já sofreu demais na mão daquela lá. Deixa ela descansar um pouco. Ai, que bom, gente. Era isso que eu ia perguntar. A gente realmente precisa preservar ela agora, né? E você, teve notícia dela? A gente anda preocupado. Conseguiu falar com a dona Conceição? Ai, essa história é longa, viu, gente? Mas sim, eu encontrei a dona Conceição e a gente conversou muito. E ela sabe o que é que houve com a Nicole? E aí, Loura? A gente tá muito preocupada. Lourinho, você tá bem? Ó, eu vou sentar pra beber uma cerveja com vocês, hein? Ó, finalmente! Isso aí! Gente, vocês estão preparados pra fofoca? Fofoca! 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 Valeu! Fofoca! Eu te encontro! Quero! E aí, Cy? Até que enfim tá rolando a nossa cerveja, hein? Pois é, e depois dessa cerveja pode rolar mais o quê? Eu sempre amei esse lugar. Quando era criança, vinha muito aqui pra brincar. Eu, meus primos e primas. É como se andar de bicicleta tivesse o cheiro da maresia. É engraçado como algumas lembranças têm cheiros e gostos, né? E brincar pra mim sempre remeteu ao cheiro de mar, ao calor do sol na pele. Meus pés me levam pra onde eu quero. Mas agora me parece que eles caminham melhor sobre a areia. E o gosto do mar me acolhe. Rodoviária de Porto Seguro! Parada de 20 minutos! Nicole? Nicole? Nicole, oh, meu amor! Minha filha, que saudade! Perdoa sua mãe! Perdoa sua mãe, Nicole! Perdoa sua mãe, Nicole! Você tá linda! Que saudade! Perdoa sua mãe! Nunca mais quero deixar você ir pra longe da mãe de novo! Perdoa sua mãe, minha filha! Mãe! Tá... tá tudo bem! Eu estou viva! Eu estou viva e vim pra ficar Eu sonho, mas dói, mas dói, mas dói, mas dói, mas dói, dói, dói Oi, então, meu bem, você deve estar estranhando essa mensagem do nada. Me desculpa a demora para responder. Me desculpa não ter dito nada. Eu queria me despedir, mas eu não sabia como. Você foi uma das partes boas dessa vida. Tudo foi tão difícil, eu queria que a gente pudesse estar junto agora. Mas foi tanta coisa, tanta coisa acontecendo, passando pela minha cabeça. A gente perde a referência, se perde de si mesma, no que a gente quer e no que a gente pode conseguir. A gente é ensinada que o mundo não tem lugar pra gente. É tudo tão violento e acaba acreditando em algumas coisas. E em algumas vezes parece que não vai ter saída. E às vezes não tem mesmo. Eu cheguei a pensar que nunca, nunca mais ia conseguir sair de lá, daquela rua. É tão difícil, sabe? A gente, quando tá lá, perde todas as expectativas. É tão difícil, tem tantas pessoas, tem tantas meninas que trabalham na noite. E são tantas meninas incríveis, com sonhos. Tem tanta gente linda, por dentro e por fora. Mas é tão difícil, tão pouca expectativa, Lourinho. Eu achei que não conseguiria. Eu achei que não ia conseguir sair dessa situação. Muita gente não consegue. Lourinho, eu queria me despedir de você. Eu já tô com tanta saudade. Você é muito importante pra mim. Mas a verdade é que eu queria você aqui comigo. Olhando pra esse mar, infinito. Lourinho, eu decidi sair de Belo Horizonte. Eu tava muito mal. De chorar a noite toda, todas as noites. De soluçar. Um dia, resolvi arriscar, sabe? E ligar pra minha mãe. Lourinho, ela atendeu e me chamou pelo meu nome, acredita? Ela me chamando de Nicole é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ser acolhida pela minha mãe fez tanta diferença. Me deu tanta força pra conseguir sair daquele lugar. Eu quis encontrar a Nicole em cada onda que quebra. O cheiro da marizia. Eu queria colo, abraço e recuperar os meus sonhos de criança. Eu queria que você entendesse que não consegui me despedir, mas que tá tudo bem. Vou trabalhar com ela aqui, vamos morar juntas. A gente mais a minha avó. Lourinho, você não imagina que coisa mais linda é minha avó falando que eu sou uma moça linda. Ela até me ensinou a fazer acarajé do jeitinho que ela faz. Tá tudo bem agora, Lourinho. A gente tá vivo, né? Toda vez que eu olhar pra esse mar, eu vou lembrar que a vida é muito mais. Vou pensar em você, na Conceição, Martinha, na Thaís, Deise, na Jane, em todas elas. A nossa vida deveria ser tão grande como o mar, né? Eu tô chorando, mas tô muito feliz. Manda um beijo pra todo mundo. Te amo. O que vão dizer de nós Se os pais de Deus e coisas tais Quando virem rumores Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares cussurros com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer Baby, nada de ser Nem vão Antes dessa noite acabar Dança comigo A nossa canção Ninguém vai poder Querer nos dizer Como não Ninguém vai poder Navalha d'água Áudiosérie original da turma do primeiro ano noturno de Teatro Cefarte Elenco Adriano Júnior Ferreira Alessandra Ribeiro Camila Vieira Carol Flauzino Cristina Jota Dan Lopes Isis Melo Jaciara Marchner Joana Luz Luísa Pedra Maria Moreira Javik Oliveira E atriz convidada Zora Pérez Texto original de Alessandra Ribeiro Carol Flauzino Dan Lopes Isis Melo Joana Luz Luísa Pedra Dramaturgia sonora de Adriano Júnior Ferreira Camila Vieira Cristina Jota Jaciara Marchner Maria Moreira E Javik Oliveira Direção geral de Stephanie Pontes Captação Raíssa Clemente Matheus Fleming E Tomás Mota Edição Finalização E mixagem Matheus Fleming E Javik Oliveira Cultura 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 Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar E o futuro Cultura Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar Acabando os kicked Acabamos Emig плюс Sérgio Af未